Olá, bom dia, bem-vindos a Verdades, Fatos e Dicas, vamos falar sobre golpes. Esse relógio Nubia, Smartwatch, que está em propagandas Facebook, Instagram e até aqui no Kawai, ou em qualquer lugar, gente, tomem cuidado, eu analisei o CNPJ, é nome de uma pessoa de MEI, e outra coisa pior, não é isso, é que por trás é uma tal de Sherry Store, que é uma empresa que não tem resposta nenhuma no reclame aqui. E tem gente que fala, olha, não recebi o produto, não recebi o relógio, são 22 reclamações sem respostas, isso é um cuidado que vocês têm que ver, vocês têm que analisar, reclame aqui, CNPJ, o nome da fantasia tem que bater, tudo tem que bater, e outra, esse esquema de Pix, tomem cuidado, por favor, não paguem nunca por Pix, seja cartão de crédito, porque aí você precisa, você tem uma devolução melhor quando você reclamar com o seu banco. Se inscrevam no meu canal, curtam esse vídeo, compartilhem, por favor, fiquem com Deus.